Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo pro meu canal. Abusada, mente Abusada, mente Hoje eu decidi trazer pra vocês o relato do meu parto. Meu parto porque todo mundo sabe que eu tenho duas filhas, a Júlia de 5 anos e a Jade de 4 anos. Quando elas nasceram não tinha canal no Youtube, né? E agora eu tenho, então cá estou eu pra fazer o que? Meu relato de parto normal. Vou perguntar pra vocês como que eu descobri da minha gravidez da Jade e como que foi o parto. Quando eu descobri que eu estava grávida eu já estava grávida de 4 meses da Jade porque depois que eu tive Júlia, minha menstruação não vinha normal, então na minha cabeça certo? Não ia engravidar. E nisso daí eu descobri que eu estava grávida com 4 meses por causa da minha mãe que ela começou a desconfiar e mandou eu fazer um teste assim como da primeira vez da Júlia e deu que eu estava grávida. Porém eu não tinha ido fazer nenhum pré-natal ainda, tipo porque na verdade eu ainda não aceitava, gente. Eu estava grávida foi uma coisa bem, entendeu? Eu não aceitava que eu estava grávida de novo, porque eu já tinha 16 anos 15, 16 anos, tipo isso. E aí eu estava... descobri que eu estava grávida mas não tinha ido fazer nenhum pré-natal. Eu estava no carro com uma pessoa na época, aí a gente teve um pequeno acidente, gente. Pequeno acidente. E aí eu já estava de 6 meses. Nesse pequeno acidente depois daí eu comecei a sentir muitas dores na barriga, eu sentia muitas dores nas costas. Então eu fiz meu primeiro pré-natal. Aí eu fui lá, passei no médico e coisa e tal. Quando eu estava de 7 para 8 meses eu estava na rua, no centro e comecei a sentir muito, muito acólica. Só que eu não imaginei que a criança queria nascer, né? Porque eu estava... Antes do tempo, não tinha feito nem 9 meses ainda. Se eu não me engano, eu tinha acabado de fazer 8 eu ia fazer 8. Se eu não me engano, foi de 7 ou 8 meses. Mas não chegou nem com o que eu fui os 8 meses todos. Eu estava no centro, né? Eu estava em pé lá, que eu sempre trabalhei com tipo, brechó virtual, essas coisas. Eu tinha que entregar umas coisas, né? Eu tinha que vender um celular. E eu estava lá em pé, sentindo muita, muita acólica aí eu peguei e vim embora para casa. Aí eu cheguei em casa e falei Nossa mãe, eu estou sentindo muita dor. E fiquei deitada lá na cama, né? Isso foi umas 6 horas da tarde. Quando deu meia-noite, eu já estava sentindo muita dor. Já a minha mãe falou assim para o meu ex, né? Que é o pai das meninas. Pai não, sabe o que fez? Pai é quem cria e cuida, ele não faz nada disso. Então, voltando aqui o foco. Ele me levou para o hospital. Aí eu cheguei no hospital. O médico pegou e fez o toque em mim e falou Nossa mãe, você já vai ganhar neném. Você está com 8 centímetros de dilatação. E eu falei, putz, perda. Nem sofri tudo isso em casa. Só que eu já estava com cólica em casa, entendeu? Eu estava com contração. Só que eu não achava que criança ia nascer. E fui para o hospital. Chegou lá, o médico fez o toque 8 centímetros. Na minha cabeça eu falei Vou ganhar daqui a pouco. Porque você ganha com 10 centímetros, né? Pura ilusão, gente. Pura ilusão. Por quê? Me mandaram lá para a sala de parto. Aí a médica pegou meus documentos, papel, tudo E viu que a neném era prematura. E que eu não estava sentindo dor. Aí que ela falou Olha mãe, a gente vai começar a te dar remédios Para poder segurar o bebê aí dentro desse tempo. Porque não está pronto para nascer. Não está de 9 meses ainda. E se caso seu bebê nascer prematura A gente não tem. Se eu não me engano foi incubadora. Eu esqueci, gente. O que era que o bebê quando ele é prematura Ele precisa ir para esse lugarzinho. Esqueci. Ele falou assim Caso seu bebê precise ir para a incubadora Não sei lá o que A gente não tem aqui mais vagas. E eu fiquei tipo Jeová. Mas tudo bem. Eu fiquei lá na sala Na de parto mesmo. Outras mulheres lá entrando Saindo, ganhando E nem eu lá. Parada. Sem sentir dor nenhuma. Com 8 centímetros de dilatação. E isso durou a noite toda. Quando foi pela manhã A médica viu que eu só tinha feito uma... Aí quando eu fui ganhar Aí me levaram para a sala Para mim fazer uma ultrassom e mais meus exames. Lá não mostrava nem o sexo do bebê Só né Mostrava lá que era tudo prematura e coisa e tal. Aí eles me levam para uma sala Começou a me dar comprimido. Gente Eu tomei uma injeção Que é a dor da morte. Gente Vocês não tem noção Do quanto que aquilo dói. Uma injeção assim Que meu Deus do céu Dói pra caramba Que vai estar arrancando pedaço do seu corpo. Eu lembro que eu fiquei internada 8 dias Tô da entrada Numa sexta-feira E fui sair 8 dias depois. Eu entrei na sala Para ganhar neném E eles viram que o bebê era prematuro Então começou a me dar remédio. E me levaram para uma outra sala Já me levaram para um quarto E lá eu tinha que tomar Todo dia de manhã os remédios Tinha que tomar uma injeção Que doía pra caramba. Isso de manhã Isso meio dia E isso à noite. E tinha que fazer vários exames E todos os dias Isso durou uns 5 dias nessa vida aí De estar tomando remédio Tomando injeção Um bocado de coisa Ficar com acesso aqui Ficar com não sei o que no braço Foi bem doloroso Porque toda hora Vinha alguém me furar Isso aqui Meu gente Parece que a gente tinha arrancado o braço já Beleza Aí passou-se Uns 5 dias Que eu já estava no quarto Já só tomando remédio Para poder segurar o bebê Eu fui para a sala Da ultrassom novamente Aí chegou lá O médico falou Não dá para ver seu bebê Qual que é Se a senhora ou menina Não dá para ver nada E coisa e tal E ficou naquela Eles nem me passavam Muita informação Eles passavam mais para minha mãe Acho que eu era de menor Não lembro direito Aí beleza Ficava nisso daí Aí eu lembro que um médico Chegou para mim e falou Olha mãe O seu parto é um parto de risco Porque o seu bebê é primaturo E você está com infecção urinária Você está com sei lá o que Eles falaram umas coisas lá Eu não lembro direito Estou sem os documentos aqui Para mim falar para vocês Aí eu lembro que ele falou Olha o bebê Eu não sei se ele falou para minha mãe Ou foi para o pai das meninas Que o parto era muito de risco Não só por eu ser novinha Como o bebê ser primaturo Que poderia ter algum risco aí Aí ficou nessa coisa Fiquei mega preocupada Todo mundo já ficou preocupado Aí me levaram lá para uma sala de ultrassom Para fazer as coisas Quando eu voltei Eu já voltei sentindo cólica Sentindo muita, muita cólica Cólica não, meu Deus Sentindo contração Eu sempre falo cólica É porque eu estou aqui Gente, olhando para a janela Mas voltando aqui Eu voltei sentindo muita contração Aí falou assim Ah, leva ela para a sala de parto Isso era meio dia Eu fui para a sala de parto, gente Para ganhar minha filha E lá comecei a sentir muita dor Senti muita dor E aí que a cólica Arruxou A cólica Aí que a contração Arruxou muito, muito, muito Eu estava com muita contração Eu lembro que eu entrei para o banheiro Assim, eu fiquei tipo Uma hora lá debaixo do chuveiro Para a dor passar E eu nem vi que tinha passado Uma hora, gente E fiquei lá sentindo Muita dor, muita dor Quando a minha filha Estava quase coroando Os médicos ainda veem Me dão o mesmo comprimido Para segurar o bebê Eles ficavam lá Me tacando comprimido E alguém quer dizer Coroando Meu Deus Ele dá amanhã Porque tem que fazer de tudo Para segurar o bebê Aí beleza Quando deu nove e meia da noite A minha filha nasceu Eu entrei Com muita dor Meio dia Acho que era meio dia Uma hora da tarde E fui ganhar ela nove e meia da noite Gente Isso eu estou falando No dia Fora o que eu sofri No hospital durante os outros dias Aí beleza Lá tive a minha filha Eu estava sozinha na sala Quando começou a coroar Estava eu e o pai da minha filha Porque ele acompanhou o parto desta E tipo Na hora que a criança Começou a coroar E tipo Houve um cara de enfermeira Lá Não deu nem tempo Levar para aquela sala Onde pegar as pernas da gente Tipo Coloca assim Nos ferros Porque tem isso Aí não deu nem tempo Minha filha nasceu ali mesmo E eu lembro que ela nasceu Tão gordinha Tão fofinha gente E as enfermeiras falaram Nossa nem parece ser prematura Aí tipo Pegaram ela Como é a noite Eles não levam a criança Para o banho né Para fazer a limpezazinha lá Eles enrolam ela e te dão E foi o que fizeram Enrolaram ela e me deu E eu fiquei olhando assim Para ela Tipo Todo amor do mundo Eu senti para a minha filha Naquele momento E lá estavam acreditando Que ela era prematura As pessoas falavam assim Não nossa Nem parece ser prematura Minha filha nasceu super saudável De 7 ou 8 meses Então eu não lembro direito Mas ela nasceu super saudável Gente Não teve nenhum problema Fizeram exame Depois E minha criança estava super super normal Ela nasceu tão gordinha Tão fofa E esfomeada Porque minha filha é esfomeada Assim que ela nasceu Ela já era tipo Caçando o peito Eu lembro que é enfermeira Lembro isso até hoje Porque eu falei assim Gente vai lá na cozinha E traz uma coxa de frango Que essa menina Vai direto pro pirão E esse foi meu relato de parto Gente Eu tive duas filhas Na verdade Uma de parto super normal Tranquilão E a outra Que levou 8 dias Pra nascer Gente Porque ela nasceu prematura Mas graças a Deus Minhas filhas são super saudáveis São muito felizes com ela E eu vim aqui contar pra vocês Hoje o meu relato de parto Que na época eu não tinha canal Espero ter ajudado vocês aí E aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal Deixe um like E beijão